O vô Tá, deixa aí então Eu fico aí Não, leva aí, ó Pra você ficar no solzinho aqui, ó Aí, ó Tá bom, tá bom Deixa aí, ó Aí Pronto, aí, agora sim Ó, deita mais a cabeça Ô vô, vô, deita mais a cabeça Aí Pera aí Pera aí, deixa eu puxar um pouquinho você aqui Aí, encosta aí Tá bom, tá bom Aí Tá bom? Pode já, vô Daqui, daqui, daqui É pra pôr pra esquentar Tem que se ver com fósforo, viu Tá É Põe lá pra esquentar que eu já vou Tá bom Beleza Vai ter bife hoje Aqui na casa da vovó Vai ter pãozinho Ô vó Ô vó É Quer que eu te ajude Ai, não Só isso Pra levar da vovó Não é Você pôs o pão no forno já? Pôs Ô, belezinha Tá bom? A pantufinha dele Tá melhor aqui? Tá Solzinho Quer que traz o cobertor? Não, não Tá quente, velho Eu ponho o cobertor aqui, ó Não, não, não Certeza? Tá muito bom, Caio Tá bom Beleza Tomou umas talagadas de vinho agora, né Agora de pouco E aí, tem coisa no fogo aqui Tem fogo ligado aqui, não tem? Ó, não Não tem Só o O pão Olha só o pão Como cresceu Depois eu mostro pra vocês Ó Almoçar Descansar um pouco Que daqui a pouco, meu nego Tem que fazer um som aí, hein Tá bom? Tá bom? Tá bom, meu nego? Tá bom, meu nego? A vó tá fritando o bife Você quer Você quer que coloque a cebola? Vó, os pão cresceu, hein Baita pãozão, hein Eu fiz os pão pequenininho Agora quando eu fui ver Tavam os pãozão Cresceram, caban Cresceram, quer que eu tô mesmo? Cuidado E o vinagre? Quem é que eu vou buscar? Esqueceu, hein Deixa eu lá pegar Tá bom Pode deixar Ainda não, meu nego Aqui o vinagre Rapaz, agradecer Agradecer vocês Inscritos do canal O pessoal da Da empresa aqui Miloranza Entrou em contato com a gente Eles vão mandar uns vinhos Pro voo aqui, acredito? Não sei que inscrito que foi Foi lá falar da Miloranza lá, ó Oi? Já peguei o dinheiro Já O O inscrito Aqui Falou do vinho lá Aí vão mandar vinho Sabe o vinho Miloranza lá, vó? Que vocês gostaram lá? Que o Amadeu trouxe? A empresa Miloranza Viu os vídeos E vai mandar um monte de vinho Pra vocês aí Acredita? Você tá brincando Sério? Entraram em contato comigo Você tá brincando Eu acho que foi algum inscrito aqui Tem uns inscritos aqui Muito danadinhos, sabe? A gente fala as coisas aqui Eles correm lá E ajeitam tudo pra nós Olha só Que legal, vó Vai ganhar um monte de vinho Agora da Miloranza Ali tá o véio dele Pra do lado Meu Deus Eles vão mandar uns produtos Pra gente aqui Pedir o meu endereço Tudo certinho Acredita? Imagina Fazer uma parceria de vinho Tomar vinho aí Aí Só Aí a dona Elza Vai ficar com a cachaceira O vinho não vai bem pro coração não, mãe? Mas não demais O velho toma demais, né? Faz mal, né? Aí Faz mal Faz mal Mas esse tá bem pretinho pra ele? Tá Tá bom Certeza? Certeza Não, não Pode deixar, vó Vamos? Tchau 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 Espera aí, ali ó, ali ó, aqui ó Ô meu nego, pega mais A franga você não come Pegar o... Tem a faca certa E o garfo Certo Se eu não me engano é esse aqui Se eu não me engano Os melhorandos já acabou tudo Os melhorandos já acabou tudo, vó Você compra gás? Não, o reserva acabou? É? Não entendi, vó Ah, já tô mandando trazer então Não, mandar, sim Depois eu esqueço Já vou mandar mensagem pra ele aqui já Fica tranquila Precisa de uma ajuda, alguma coisa aí? Levar a panela? Mais nada? Você fechou o gás ali embaixo? Fechei aqui Ah, é? Eu fecho aqui, deixo pagar Aí eu fecho o... O registro O negócio ali, beleza Tá Quer ajuda aí, vó? Não Que coisa no banheiro Ah, o seu negócio lá E você tá sentando lá? Tá dando certo? Tá Ajudou? Você nem imagina como melhorou Melhorou mesmo? Não Melhorou Ah, vó, que bênção São essas coisas que fazem a diferença Agora quase que a gente precisa nem se segurar É? Tá no alto, né? Ah Então já... Já sai fácil já Segurando um pouquinho ali do lado Já levanta Antigamente a gente precisa pôr tudo da força ali pra... É? Pra os joelhos Nossa Senhora Seria interessante se eu usar durante o dia também aquilo lá, então É, mas... Durante o dia não é pronto, né? Porque a noite parece que a gente tá com sono, tá... Tá... Molenga, sei lá E eu parece que de noite tudo é pior Tá bom A noite eu levantei Mas eu levantei A doidada Isso aí, gente Armozinho com o vovô O que a vó tá falando Pra alguns seguidores que não viu É isso daqui, ó Eu comprei isso daqui pra ela aqui, ó Olha que legal Deixa eu ver se... Ah, tá aqui no lugar ainda, ó Comprei no Mercado Livre É um assento Ele aumenta o assento ali, sabe? Tá vendo? Paga em torno de uns 400 reais isso daqui Mas é um negócio muito bom pro idoso, viu? Muito bom mesmo E... Facilitou muito a vida da vovó Agora de madrugada Que ela vem fazer xixi e tudo Quem não tinha visto A gente comprou pra testar Deu certo Tamo aí já usando, já Muito bom, né? Tá vendo? Aqui também foi uma dica dos seguidores, ó Os seguidores falaram assim Coloca o negócio pra ela puxar e tal Colocamos aqui pra ela puxar Lá nos banheiros também Colocamos no cantinho Pra eles pôr o pé Aos poucos O pessoal fala Vocês não lê comentário, né? Eu lê sim, ó Aqui, ó Isso aqui foi um comentário Compre um deador pra vó Só que elas aqui ela não usa A gente comprou Bom, bora no murchar com o vovô Olha lá Ai, vovô comendo uma pratada Boa, graças a Deus Benz a Deus, né gente? Benz a Deus E aí